Fala aí, garaninha, tudo com as seis e já estou aqui em minha casa, estou com o meu primo. Gente, eu sei, eu sei que eu tive que ligar aqui o flash, gente, porque tá de noite. Olha o rato. Vocês podem ver que lá no fundo, lá, tá de noite, ó. Galera, pra quem não sabe, a gente pode gravar um vídeo pra vocês mostrando o rato. Que passa ali, que um dia a gente dá um ralo. A gente já pensa assim, se aquele buraco de um ralo que fica perto da privada, era imenso, tivesse quebrado, tivesse quebrado. Galera, eu fiz uma piada. Se você mora numa casa que tem um ralo, que é de tamanho de um rato, você pega um tijolo, enfia no buraco do ralo, tampa com cimento. Aí, o rato vai vir correndo, sem noção, ele vai vir bater de cabeça no tijolo e vai perguntar, mamãe, por que meu tijolinho? Ela vai falar, a mamãe rato vai falar pro ratinho, é por causa que quando você vai dar a casa daquela moça, você bateu de cara no tijolo. PÁ! Por isso... O pessoal é muito burra, ia fazer isso, ia pensar. Mas pra quem não sabe, eu tava lá... É... Eu tava conversando... Tá travando? Eu tava conversando com o Dai e com a mãe dela. Aí, na hora que eu fui olhar pra trás, passou um rato correndo do outro lado da janela. Só que, por sorte, ele não entra aqui dentro. Mas, talvez, se vocês quiserem, a gente pode ir lá à noite. Tô doidão, cara. Você, na verdade. É, é. Ir ali à noite, na janela do quarto dela e olhar e mostrar pra vocês. É, gente, passa um rato... Como vocês sabem, né? Lá sujeira. Os ratos gostam muito. Mas, galera, tipo, se você olhar pela janela de dentro, você já vê o rato. Você já vê o rato passando, então... É, passando na janela de dentro. Tipo assim, aqui é a janela. Aí, o rato tá lá fora, ele tá... Ele tá correndo com uma bolacha na boca, assim... Que bolacha. Ai, meu dente tá branquinho, ó. O meu também, ó. Não, você tá amarelo. Por que, será? Eu esqueço. Que escala. Que escala. Você vê que é crudente, assim. É, ele tá amarelo, cara. O meu dente tá amarelo. Por que será que o meu dente tá amarelo? Não sei. Galera, já vamos, mãe. Aí, se eu tiver aqui, dá pra eu gravar... Dá pra gente, nós dois, gravar mesmo. Nós dois. Eu e ela. Senão, vai ser só ela. Agora a gente vai ter que dormir, porque amanhã a gente vai ter que... É. Vai ser muito tempo. Já vamos, WWW. Tchau. Tchau. Obrigado.